XALAYALAYA 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 Inter perdeu pro verdeu Solta a vinheta Lá! Que que é isso? Mas ficou na hora Lá solta o vinheta Tá bom Mas esse ficou na hora Tá começando mais um vez ao vivo aí, Eddie Do meu lado esquerdo Pepe Felipe Donate Felipe Donate do meu lado direito Deixa eu arrumar aqui a bandeirinha Do lado direito do pai Palmeiras Último jogo Palmeiras 1 Internacional 0 O que vocês acharam do jogo? Bom, vamos lá Primeiramente feliz pela vitória Eu acho que foi um jogo Que o Palmeiras mostrou realmente a força do líder Não é a toa que tá na liderança Primeiro tempo acho que foi Talvez o melhor primeiro tempo que eu vi No Palmeiras aí no brasileiro Foi tipo Muito forte Time veloz Compacto A zaga e o meio de campo muito forte na marcação Anulou completamente a criação do Inter E rápido na frente né Gabriel Jesus, Roger Guedes e o Eric também que fez o gol Palmeiras muito forte E eu acho que tá no caminho certo aí E você Donate É, eu acho a mesma coisa viu Primeiro tempo foi o melhor que eu vi Acho que no ano Não sei, eu acho que foi no ano Porque o Palmeiras ele jogou lá no beira-rio como se estivesse jogando em casa né Fez bilu-bilu Fez bilu-bilu Ou seja, o Inter ele não conseguiu atacar Não conseguiu ficar com a bola O Palmeiras marcou muito bem, marcou forte E saiu bem pro jogo Eu acho que o único lance de perigo do Palmeiras foi quando o Cuca caiu ali Que podia ter se machucado É, foi o único Se fosse o Cristóvão era pênalti né Se fosse o Cristóvão Se fosse o Cristóvão Se o Cristóvão tivesse escorregado ele teria dado pênalti Não, mas é, em segundo tempo O Falcão teve que mexer né Colocou o Valdívia que é um jogador perigoso pra cacete O Inter melhorou um pouco Mas também não ameaçou O Pras ali não fez nenhuma defesa importante Não teve nenhum lance perigoso É, teve um lance ali de umas bolas cruzadas que tiraram bem É, foi um pouco perigoso mas nada né Que a defesa tava bem postada eu acho A única coisa que Foi uma atuação muito boa A gente tem que entender que tava fora de casa Jogando a Beira Rio é difícil Pô, 19 anos sem ganhar lá Mas eu acho que o Palmeiras Ele tem que aprender a matar o jogo, sabe Perdeu o gol pra caramba Olha o Guedes Sofre muito de besteira o Palmeiras Eu acho que o Jesus perdeu dois O Guedes perdeu um É Podiam ter feito O Palmeiras tem que aprender a matar o jogo pra não sofrer Porque aí fica o segundo tempo Fica aquele lenga-lenga que não vai nem vem Mas nossa, sensacional Compensou o empate contra o Santos Ainda pra ajudar a rodada foi boa né Os caras não Os caras embaixo não conseguiram ganhar E eu acho que quem vai disputar com a gente aí na segundo turno Eu acho que é o Santos Eu acho que é o Santos O Ricardo Oliveira acho que voltou né Agora O time do Santos é realmente Acho que é mais forte mesmo O Grêmio também Apesar do que perdeu do esporte Quer ver se o Santos não vai perder né Os moleque aí O Caso Lima Sim, bem assim também Mas é que eu acho que o Santos é meio pipoca Sei lá Eu não sei o que acontece com o Santos É meio Eu acho o Santos mais perigoso que o Corinthians e que o Grêmio O Corinthians sinceramente não tem time velho Eu acho O Corinthians não tem time nenhum Nunca teve Tem sorte de ganhar de 1 a 0 É que ainda tem aquela base né É Mas tem O Inter é a mesma coisa Eu acho que é um time feio Não, o Inter eu não sei Quantos anos vão colocar o Inter como candidato ao título Porque acho que desde que eu me entendo por gente Os caras colocam o Inter como favorito todo ano e todo ano a mesma coisa Mas enfim É isso aí Falando do Verdão Vitória sensacional E você aí Qual é o seu destaque do jogo né Eu acho que o Thiago Santos né Eu acho que meu Jogou muito Ele esteve em todos os cantos do jogo Marcou muito Roubou muito a bola Então eu acho que ele é o meu destaque aí do jogo É o crafe do jogo né É o crafe do jogo É o crafe do jogo É eu também gostei muito do Thiago Santos Mas pra mudar um pouquinho eu vou por o Zé Roberto Que tá jogando que nem moleque Acho que tá jogando melhor que o ano passado Melhor que o Egídio né Ah Enfim Eu nem sei onde foi parar o Egídio O Zé Roberto ele Deve tá no bolso do Zé Deve tá no bolso do Matheus Salles Mas o Zé Roberto Ali já tem lugar Já tem Já tem gente Aquele bolso que já tem dono Já tem Mas eu acho que o Zé Roberto Vou dizer o Zé Roberto Vai o Zé Roberto? É você Ele ficou com o Thiago Santos também É ele teve que usar pochete né Pra colocar muito o cara no bolso ali Thiago O Thiago Santos Colocou uns 4 ou 5 ali no bolso Que eu nem vi os caras pegarem na bola É verdade Sacha Vitinho não vi falar Nada nada Não foi uma vitória sensacional E a gente E agora vamos falar do que? Vamos falar do Palmeiras Não eu acho que agora essa semana né O Cuca ele fez um planejamento pra Porque o próximo jogo contra o Atlético vai ser domingo às 11 horas da manhã E o Cuca tem costume de treinar à tarde E pra esse jogo do Atlético ele vai treinar a semana inteira na parte da manhã Pra ver se os jogadores se acostumam Não sei se isso vai resultar em alguma coisa Mas eu acho que é inteligente da forma dele É uma semana Uma semana pra treinar Eu acho que vai voltar E acho que o destaque Em destaque não né Mas uma informação é que o prazo não vai jogar Sim O Wagner vai meio que estrear no golo do mês Então boa sorte E no lugar do Gabriel ou vai ser o Eric mesmo? Eu acho que o Eric Eu acho que o Eric A gente falou isso né No outro programa Quem assiste viu É que o Eric ele é o que tem as características Que mais se aproximam do Gabriel Jesus E no Goiás ele jogava centralizado Então agora eu tenho a esperança do Eric Estrear pelo Palmeiras É que ele não É tá fazendo os gols Mas ainda não dá pra falar que o Eric tá jogando bem Espero que agora ele joga bem Além do gol ele não viu Não fez muito não Não teve muita E a volta na... Falando de notícia também Teve a volta do Tóbio né Que já tá escrito no vídeo até Então mas... É eu sinceramente... É tá escrito mas o Kuka falou já que não vai usar aí Eu acho que ele é melhor que o Thiago Martins E é melhor que o Roger Carvalho Eu acho que seria legal ter ele no elenco Mas eu acho que o Kuka já falou que não vai usar É eu daria a preferência ao Thiago Martins Que já tá aqui a da base E pra ser reserva eu acho que tá bom deixar o Thiago Martins Mas o Tóbio hoje é um bom zagueiro né É um bom zagueiro Mas acho que ele vai pro Rosário na Rosário tem interesse Para que vai usar de moeda de troca Pra quê? Podia trazer aquele camisa 10 do Rosário lá né Como é que ele chamava o... Marco Rubem? Não... O Romero Ah o baixinho lá Serve O Celso eu lembre Era bom jogador Mas agora já não pode me mandar ninguém né O Palmeiras acho que foi um dos poucos times Que não trouxeram agora né Nesse último dia da janela Apesar que eu acho que é líder E tem time pra brigar até o final do campeonato O Moisés vai dois meses fora mesmo né É Não sabem ser tudo isso né Na verdade... Deve ser uma previsão estendida né O Palmeiras ele tem dado essa previsão da volta dos jogadores Mas geralmente eles tem voltado antes Então acho que fica a esperança dele voltar antes desses dois meses É que é melhor falar mais É falar dois meses Porque se voltar antes Tomara que volte Porque... Tomara que volte Porque se acontecer alguma coisa com o Cleiton Xavier O Cleiton vai jogar né Apesar de ter saído É na verdade ele saiu Mas foi por uma pancada do jogo Ele teve uma pancada do joelho Mas não foi nada muscular Então ele tá como provável pro jogo do Atlético Deve ter sido até tua Poupar que tirou ele né Sim Acho que ali já quis preferir E falando agora do... Vamos falar do próximo jogo né Palmeiras e Atlético né Domingo às 11 horas da manhã É... No Allianz Que é ruim né Esse horário ruim pra quem vai pro balada Que bebe Mas eu acho que é legal Cola uma galera e... Tanto é que... Esgotou os ingressos Já faltando sei lá Cinco dias pro jogo É... Horário bacana Legal Então falando do Palmeiras e Atlético Mineiro Tem uma provável escalação Pepe? Bom... Você que gosta de dar escalação furado aí pra caralho Furado Pega lá que tem tudo certinho Vamos lá Então o Wagner né Com a exce do prazo ele vai assumir aí O gol do Palmeiras Wagner, Jean Dracena Vitor Hugo e Zé Roberto Thiago Santos Tietchê Cleiton Xavier Dudu Guedes e Eric Eu acho que ele vai manter essa base Time rápido na frente Forte no meio Eu acho que é bem por aí Só esse jogo né Pedir aí pro Palmeiras Por favor não tomar gol do Fred Nem do Robinho É, o Palmeiras é o segundo jogo Já que vai enfrentar o Fred A gente gosta de tomar gol desses Veteranos meia bomba Que não parou Que não sabe se tá jogando Não, o time do Atlético Ele é forte do meio pra frente Tá sem o Casares Que machucou Mas no meio pra trás Eu acho que é... Mano, dá pra... Tá com desfalque na defesa também Dá pra ir de boa Então eu acho que Não vai ser difícil pro Palmeiras Se jogar ou tá jogando Será que vai ter... Será que vai ter chutão do Marcelo Oliveira? Ah vai Quando ele ver aquele estelho Ele vai encher de volante aquele meio Vai ter chutão pro Fred correr? É só o bicão só Não, não É a expectativa aí É que o Palmeiras se imponha Como vem se impondo dentro de casa O Atlético Querendo ou não É um time forte né A gente brinca Mas é um time forte E agora o Balbinho né Acho que no papel É um dos mais fortes do campeonato Com certeza Mas... Não sei o que na prática Não tá sem dúvida O Pepe anotou Quer falar uma coisa? Não, não Quer falar? Fala Me cortou agora? O Pepe tem alguns dados aqui Não vai falar pra gente né Bom, é... Os dados pra mostrar que realmente Palmeiras tá merecendo essa... Dessa primeira colocação É o líder do campeonato Se você acha que o Palmeiras não tá merecendo A gente vai quebrar você agora Agora É isso É o líder do campeonato É o melhor ataque É a segunda melhor defesa É o melhor mandante E o melhor visitante Tem um artigo do campeonato Tem um jogador que dá mais assistência Do... Do campeonato Melhor média E maior renda de público Então acho que não tem porquê Falar que o Palmeiras não merece Essa primeira colocação Deu os melhores dados aí Eu acho que... É... Sigam a gente né Não tem o que falar Hum... Verdade Que biche hein velho Eu vou cortar isso Agora vai Agora vai Agora vai Segue o programa Segue o programa Mas que porra foi essa de... Eu tô falando Então vai vai Continua E agora? Então agora vamos para umas perguntas né Que o Donati Sempre Agotou aí né Vamos lá O Patrick Ramos Você que tem alguma pergunta aí Escreve aí nos comentários Vamos lá O Patrick Ramos ele quer saber se o Bernard Vem pro Palmeiras ou a especulação Olha Patrick a gente não é da imprensa A gente não tem nada de fonte privilegiada Mas parece que não tem nada do Bernard Acabou já Nem pode manhã Na verdade essa... Teve essa notícia porque Talvez Talvez Se o Gabriel saísse nessa janela O Cuca ele falou que o Bernard Era um cara bem parecido com as características do Gabriel Então por isso que teve essa... Esse nome no ar né É mas não... Acho que não tem nada Patrick O Gustavo Fabris quer saber se o Nico Lopes do Nacional Seria uma boa no Verdão Não foi esse que acertou com o Internacional? O Nico Lopes acertou ontem acho que com o Internacional Provavelmente vai enfrentar a gente aí de novo esse ano No jogo da volta No jogo da volta No Allianz Parque Aí a gente não tem medo não Não, a gente vai receber ele legal, bonitinho A gente tá esperto Mas seria uma boa né Seria uma boa Mas acabou o dinheiro agora Acabou o dinheiro agora O dinheiro não acabou não parceiro O Paulo Lopes tá pegando todo o dinheiro pra ele O Renato Teles quer saber se é verdade que depois do jogo contra o Inter O Barros tá indo embora de vez Olha Tá tendo muita pergunta do Barros né Eu acho que o Barros já não tem mais espaço Já, já Deu pra ver nesse jogo Na minha opinião já não tem faz tempo É ele ficou com cara de boba ali no banco Ele ficou tipo Ah o que que eu faço aqui em Toco É A verdade é que eu Falando na minha visão Eu queria muito que desse certo o Barros Porque é da hora quando seu time contrata aquele goleador que jogou na Europa Não sei o que, mete gol Mas felizmente não foi desde o começo Não dá cara Fez um gol ou outro ajudou a gente em algumas situações Foi importante ano passado Ah contra o Fluminense né Tem que colocar ele pra jogar contra o Fluminense É verdade Bom E a Giovana Vieira pergunta Vocês acham que o Marcelo Oliveira pode complicar a vida do Palmeiras Por conhecer a maioria dos jogadores? Eu acho que não Eu acho que ele saiu do Palmeiras exatamente por não conhecer os jogadores Por escalar o rumo de armador Por escalar o Adrian Jesus na ponta Ele não tinha noção nenhuma de como fazer esse time jogar E por isso que ele saiu Então eu acho que ele não vai ter Se depender do conhecimento dele Só chutando Só bicão, bicão, bicão Tá certo Essas foram as perguntas Você que tem alguma pergunta Escreve aí nos comentários né Manda a pergunta pra gente Que o Donati ele vai selecionar frio Tá com frio aqui né Mas ele vai selecionar pra gente as melhores perguntas aí Isso aí E a gente também separou uns abraços O pessoal pede Manda um salve pra mim Manda pra mim Vamos lá Soraya Oliveira Vamos devagarinho Soraya Oliveira Pedro Henrique Pedro Henrique Você sabe que eu vou no pique Fabiana Souza Abraço Patrick Ramos O pessoal do Palmeiras No Grau Também aproveitando Um abraço Palmeiras Mil Grau aí Que compartilham Nossos vídeos aí Também Pessoal do Boa do Palmeiras Todo o pessoal aí que ajuda a compartilhar né Isso aí galera 100% Guilherme Déio Leonardo Vinícius de Monte Alto Um monte de alto Igor Palmeiras Chorão Skate Júnior Felipe Edson Vieira Felipe Martins André Darim Ronaldo Lê Gabriel Pires de Amparo Que tá sempre aí no Visu Já acho que é a terceira vez que a gente manda um salve pra ele É que bom que ele tá acompanhando sempre Isso aí Palmeiras 97 Ricardo Galego Palmeiras na TV E o canal Uma Palestrina aí Que tá assistindo sempre também a gente E só pra terminar aqui Dois abraços especiais da minha parte Um abraço Esse é da nossa parte né A gente joga um futebolzinho aí de sábado Mandar um abraço pro pessoal do Top Society Um abraço pro pessoal do Top Society E um fregueizão nosso aí pedir um abraço Ah, um fregueizinho Luiz, amigo Peixe Santista, mas ele assiste o programa sempre Mandou um abraço pra gente como freguês Tem sempre razão Mandar um abraço aí pra pra charada né Um abraço Luizinho Vou mandar um abraço aqui pro pessoal também Que comentou aqui no nosso vídeo Pro Leandro Generals Ele falou que o Palmeiras vai ganhar o Brasileiro Com 6 rodadas de antecedentes Tomara, hein A Thaís Rocha Ideildo O Gabriel Zacarias O Caio Silva Isabel Alves Marcos Costa Antônio Oliveira Eric Godoy Rodrigo Venâncio Thiago Souza Márcio Everton Leonardo Medeiros Valei Gomes Junior Vocês são fera É gente, hein Márcio Everton Mariana É difícil o nome, hein Slayer Scheller Scheller Gustavo Embergen Bruno Santos Diego Silva Bruno Alves É muita gente É muita gente pra dar e vender Todo mundo aí que curte, que assiste Sinta-se abraçado aí, né É isso Você quer falar dos próximos jogos? Então, vamos falar dos próximos jogos do Palmeiras Palmeiras enfrenta agora o Atlético primeiro domingo em casa, vai até o Rio jogar contra o Botafogo fora, contra a Chapecoense fora e termina o primeiro turno contra o Vitória em casa. Você conhece mais ou menos Você conhece mais ou menos, né Eu acho que dá pra fazer aí Ó, vou falar pra você aqui, ó Atlético Mineiro 3 6 9 É 12 É 12 Então, vamos pro palpite Vamos pro palpite Palmeiras Atlético em casa Só pra deixar claro aí quem assiste o meu exame verde, a minha fase é ótima, eu falei aí semana passada que o Palmeiras ia ganhar de 1x0, não ia tomar gol fora Verdade E acertou, né Acertei, se o diretor puder fazer ali um... é? Se o diretor puder mostrar, vai ser um placar muito ousado, porque a gente gosta de tomar gol fora de casa, né Mas a gente não vai tomar esse jogo, vai ser 1x0 com gol do Gabriel Jesus Mas vamos lá, o meu palpite Palmeiras Atlético em casa 2x0 2x0? Você... 3x0, Palmeiras 3x0? Eu vou ali perto, eu vou no 3x1 3x1, Palmeiras 3x0 3x1 Vai estar 3x0 nos 40 minutos do Gol do Atlético Nossa... Precisa Tá bom 3x1 Precisa Tá bom, esse é o palpite É o palpite É o palpite Tudo bem Então a gente vai agradecer o professor Por hoje já deu, né? Por hoje ele tá bom, né pessoal? Você não se esquece, não se esquece de se inscrever aí Você pode esquecer de pagar a pensão da sua filha Você pode esquecer de comprar o material escolar do seu filho Você pode esquecer... De comer De comprar ração pro seu cachorro De sair com a novinha De sair com o novinha É, mas não pode esquecer de se inscrever Mas não se esquece, né? Senão você vai perder E também Como é que é o negócio do sino lá? Que tem que acionar o sininho Isso, aciona o sininho Aciona o sininho, né? Quando você se inscreve no canal tem um sininho lá que se você apertar Toda vez que sair o vídeo vai receber uma mensagem que sair o vídeo Então é legal pra você não perder nenhum vídeo É verdade Pra quem é mobile isso iPad e tal É, pra quem tá no celular No celular, no computador não Mas no celular Porque noventa por cento do pessoal que acessa Facebook hoje Comprovado cientificamente é celular Comprovado por ele É, comprovado por ele É, comprovado por ele Não tem nada nenhum Computador só ativar as notificações Computador só ativar lá que já era Tem mesa do som? Fechou 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma